Boa noite pessoal, hoje mais uma live no Chico, convidado muito especial, nosso querido amigo Nazil Canarim Júnior, guarda ele, hoje nosso tema reencarnação, lei natural, guardar então nosso convidado para poder estar dando início a nossa live. Enquanto isso pessoal, vamos falar sobre o ESDE, dia 26 agora de março, no Chico, vai iniciar o nosso curso ESDE, o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Então as inscrições estão abertas, vai ter início dia 26 de março, sábado que vem, às 14 horas, no Centro Espírita Chico Xavier. Todos convidados, tá? É um estudo mais aprofundado, pessoal, da doutrina, um estudo mais sistemático. Boa noite, Nazil. Oi, boa noite, meu querido, tudo bem? Bom, e você? Tá bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem, Nazil? Tudo, tudo bem. Bom, hoje a nossa live tem a honra de remédio, prazer para a nossa live no Chico Nazil Canarim Júnior, advogado, professor, estudioso e expositor da doutrina espírita. Hoje o nosso tema é reencarnação, lei natural. Seja bem-vindo, Nazil. Muito obrigado, Ivair. Fiquei muito feliz. O Chico Xavier é uma casa que, pela qual eu tenho um respeito muito grande, em razão do trabalho que faz. E, em termos doutrinários, me traz sempre uma segurança. Você sabe que, do ponto de vista espírita, hoje nós nos preocupamos muito com conteúdo doutrinário, né? Porque há muita coisa que se diz espírita, no nome, mas não é em termos de conteúdo. Eu fico muito feliz. Muito obrigado mesmo pela lembrança, por poder estar aqui com você, participando em mais uma live do Centro Espírita. na verdade, antes da gente dar início, a gente costuma perguntar para o nosso convidado como ele chegou na nossa doutrina, né? Se ele já vem de família espírita. E aí, depois a gente dá início, então, ao nosso tema. Na verdade, a minha aproximação da doutrina se deu em decorrência de fenômenos mediúnicos. Eu não tinha... a minha família... minha mãe era espírita, né? É um espírito espírita hoje, mas eu venho de berço católico, muito próximo da minha avó, ela, sim, uma católica praticante. E, a partir de fenômenos mediúnicos, que eu não consegui interpretar, não consegui entender, eu fui levado a receber atendimento de natureza espiritual através do passe. Aquilo me despertou um interesse. E eu comecei a conversar com a minha mãe sobre como eu poderia conhecer um pouco mais de tudo aquilo. Minha mãe me recomendou buscar-se ler. E, como é algo que eu faço com muita regularidade, desde que reencarnei, eu fui a uma feira do Livro Espírita e fui atendido lá na Rua Batista de Carvalho, pelo Leopoldo Zanardi, que administrava as bancas. E eu disse a ele, ele me olhou, assim, com muita desconfiança, porque eu tinha uma participação muito ativa na igreja católica, inclusive em Bauru. Fui ministro da Eucaristia com 17 anos de idade. E, ao aparecer lá com esse tipo de dúvida, você imagina, ele falou, o que será que esse cara quer? Eu falei, olha, o que o senhor me recomenda? Eu falei, olha, tem aqui esse livro que eu acho que é por onde você deve começar. Era o Livro dos Espíritos. Era uma época de Natal e você acredita que em uma semana eu fiz a primeira leitura do Livro dos Espíritos. Nunca mais parei de ler e reler. E, a partir daí, eu voltei na semana seguinte, ele, então, conta, lembrando do episódio, né? Porque eu voltei na semana seguinte e trouxe o livro dos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Eu fui acolhido pelo SEAC para dar início ao conhecimento do, da doutrina, via Coen. E fiz o Coen, não com Richard, uma pena imensa, mas com um casal maravilhoso, a Sílvia e o Ferraz. E ambos que estavam dando pela primeira vez o Coen, me ajudaram a entender o fenômeno mediúnico e, consequentemente, a necessidade do estudo. Daí a minha aproximação. De lá para cá, eu acho que não me afastei em nenhum dos anos da atividade espírita. Do estudo, eu não me afasto nenhum dos dias, mas da atividade espírita, nunca mais me afastei. Da mediunidade, do ponto de vista ostensivo, sim, em decorrência de compromissos profissionais que me impedem, muitas vezes, de estar compromissado com um grupo. E esse grupo demanda, né? Efetivamente, que a gente esteja ligado. Não dá para você estar numa atividade espírita de brincadeira. Você está. E fui trabalhar, então, na questão da divulgação do estudo mesmo, como atividade do ponto de vista espírita. Isso é bom para nós, espíritas, né? Ô, Nádio, você é médio? Só não está no momento, né? Mas é médio. Ostensivamente, fui. Ostensivamente, fui, sim. Trabalhei no deceituário um bom tempo. Hoje, em decorrência dessa inatividade, nós, evidentemente, ter a sintonização com a realidade espiritual não desaparece. Então, a gente efetivamente percebe, aproveita. Mas eu não tenho mais o traquejo da ostensividade. E como uma atividade que é uma atividade que requer exercício, né? Requer que você se mantenha ali permanentemente focado no que vai fazer, já não posso me afirmar compromissado desse tipo. Segundo o Richard, era isso que ia custar a minha reencarnação. Bom, pessoal, o nosso tema, como foi, eu separei um texto, né? Aí eu gostaria de ler o texto e depois passar para você. Para você, então, né? Construir aí a nossa live de hoje. Bom, a ideia da reencarnação é muito antiga, fazendo parte da tradição cultural e religiosa dos povos que constituem a humanidade terrestre. Não foi inventada pelo Espiritismo e foi confirmada por Jesus em seu diálogo com o fariseu Nicodemus. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, 3. No túmulo de Allan Kardec, em Paris, contém a inscrição que resume o pensamento espírita a respeito do assunto. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Encarnar, para os que acatam essa doctrina, refere-se ao primeiro nascimento do Espírito em um corpo físico ou determinada humanidade. Encarnar diz respeito aos renascimentos sucessivos do Espírito em um mesmo planeta ou em outro. Assim, Deus impõe aos homens a reencarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. A reencarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o Espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo, ele toma um instrumento, corpo físico, em harmonia com a matéria essencial deste mundo. Afim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Dessa forma que, contribuindo para a obra geral, ele próprio se adianta. A reencarnação é aceita como lei natural, que favorece a evolução do Espírito em cada existência corpórea. O Espírito recebe oportunidades para reparar equívocos cometidos em existências anteriores. E para desenvolver novos aprendizados, cada reencarnação é precedida de um planejamento, que permite ao reencarnante renascer no meio propício e junto às pessoas onde se faz necessário, desenvolver aprendizados e acertos espirituais. A reencarnação expressa a justiça e a misericórdia divina, que não condenando o infrator, tal como aprego algumas interpretações religiosas, concede ao Espírito a oportunidade de corrigir erros cometidos devido à própria ignorância de não saber medir as consequências das próprias ações, magoando ou prejudicando pessoas. Reencarnação, lei natural. Efetivamente, vai, uma lei natural. Na sua colocação, eu não vejo necessidade de muitos acréscimos, exatamente porque o texto deixa evidenciado que o que o Espiritismo fez foi reler algo que efetivamente está na história do homem e explicar isto a partir de um ponto de vista de uma logicidade muito clara. O que os Espíritos vieram nos mostrar através das manifestações que ocorrem na Terra, desde que há aqui um Espírito encarnado, porque se nós temos um Espírito encarnado, nós temos bilhões deles fora da experiência material, é que a nossa individualidade, ela parte de uma situação de ignorância a respeito dos acontecimentos, a respeito dos aspectos culturais e uma simplicidade que diz respeito à falta da aquisição de atributos morais. Este é o simples e ignorante do texto de O Livro dos Espíritos. A ignorância é em relação a conhecimentos, a simplicidade em relação aos aspectos morais. Porém, esta trajetória que nos coloca no ponto de partida, em situação igualitária, em relação a qualquer espírito de qualquer lugar do universo. Tem um fim para o qual todos nós somos destinados, que vem a ser o da mais completa perfectibilidade, habitando e cumprindo missões que são outorgadas, nos são dadas pela divindade. Para sair do ponto zero, todos iniciamos as nossas experiências. Para chegar ao ponto máximo, nós delas precisaremos. Foi a partir da constatação desta necessidade de evoluir, de progredir, que Allan Kardec então passou a interrogar os espíritos a respeito da reencarnação e soube deles que ela é uma lei natural, uma lei como outras leis que são divinas, postos naturais, e que ao homem compete interpretar e compreender. A questão da aceitação, e é aí que muitas vezes nós encontramos muita polêmica, né? Porque a pessoa diz, não, eu não aceito que se fale em reencarnação. Eu não concordo com a questão da reencarnação. Mas felizmente, Deus não nos ouve para tomar decisões. E é uma ótima opção, porque do contrário estaria tudo bagunçado, né? Você imagina cada um querendo opinar. Tem leis, leis para as quais nós vamos adquirindo a capacidade de compreensão. O que a doutrina espírita fez, então, foi juntar as peças. E, de repente, sob a ótica da justiça divina, entender que efetivamente a reencarnação é uma lei natural, mais do que óbvia. E por quê? Basta que a gente olhe ao nosso lado. As pessoas que conosco transitam são diferentes, têm experiências diferentes. E cada qual de nós traz consigo uma bagagem das vivências que já experimentou, experienciou. Evidentemente, muitos aproveitaram melhor essas oportunidades. Outros, nem tanto. Ela assume o aspecto de justiça divina exatamente a partir do momento em que nós vamos, então, entender. E o texto que você leu apontava bem claramente para isso. Nós vamos entender que as dificuldades com que alguns renascem não são um capricho da divindade, como muita gente pode, às vezes, afirmar. Na expressão que parece ser uma expressão sem relevância, e é de uma injustiça tremenda, quando diz, ah, Deus quis. Como Deus pode desejar o sofrimento se nos criou para a perfectibilidade? Como é que ele vai nos querer experimentando existências em que a dor seja uma companheira desde a primeira hora, desde o primeiro momento? Na atividade espírita, por mais de uma vez, eu já tive a chance de ouvir pessoas que passam por problemas para os quais não encontram uma resposta. Vou sintetizar um caso, omitindo nomes, evidentemente, porque não são de interesse que eu os apresente. Mas uma grande amiga não espírita teve uma experiência muito triste envolvendo um neto que, logo nos primeiros anos da existência, com dois anos, apresentou um câncer daqueles complicadíssimos. E a família toda se desestruturou diante daquela dor, porque, afinal de contas, dois anos. O que uma criança teria feito para passar por aquilo? A resposta que eles receberam quando consultaram os orientadores religiosos, e era uma família religiosa, foi a de que, olha, Deus quis. Ela, como uma participante consciente, ouviu, guardou, mas no íntimo não aceitou. Era uma explicação por demais simples para a gravidade daquilo que eles passavam. E ela teve a chance de conversar comigo. Veio, se aproximou, tinha uma amizade muito grande, e, de pronto, ela me contou a narrativa e me perguntou, você acha que é isto? Eu disse, olha, depende do seu grau de compreensão. Se você se satisfez com a resposta, eu não teria uma resposta diferente, até porque sabia que ela não era espírita, nem profitente de qualquer visão religiosa filosófica, que tivesse a reencarnação como base, porque ela não é mesmo uma criação espírita. Aí, na conversa, eu tive chance de dizer a ela que achava a explicação simplista, porém, aceitava. Bom, o tempo passou e a criança desencarnou. Não muito tempo, um ano e meio depois, com quase quatro anos, a criança desencarnou. E aí nós nos reencontramos. E ela, então, coberta de luto, com uma tristeza aparente, fácil de se compreender, porque a gente espera que uma criança tenha uma existência saudável, consiga vencer os seus desafios. E eu tive, então, a chance de ingressar no assunto. E conversa vai, conversa vem. Se você já pensou na possibilidade dele ser um espírito reencarnado, Como assim um espírito? Falei, o que nós somos? Espíritos. Ele, em razão de comprometimentos outros, precisou de uma reencarnação assim. E teve a chance de encontrar uma família completamente estruturada. Para ele, foi uma tremenda de uma ajuda. Para vocês, um grande aprendizado. Ele voltou, mas nada impede que ele retorne. Então, ela parou, observou. Mas é bem lógico. Você parou no desencarno da criancinha e você tinha explicado para a mãe, né? A questão dela ser um espírito e tal. Ela ajuda. E a visão pareceu para ela, lógico que ela não era reencarnacionista, desencarnou não sendo reencarnacionista, mas ela percebeu a questão da ideia da justiça divina. Porque o importante é justamente isso. E é aí que o Espiritismo contribui barbaridade. É mostrar o enfoque de ser justo. O justo significa que Deus não tem privilegiados. E nós precisamos da reencarnação. Ela terá um limite na exata medida em que nós não mais precisamos, porque estaremos num patamar evolutivo tal, não precisaremos mais ajustar esse nosso avançar. Agora, não é uma coisa próxima. Por quê? De acordo com o próprio Allan Kardec, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, nós temos a necessidade de deixar os mundos que são mundos mais limitados, como é o caso especificamente do nosso aqui, a Terra, para chegar a mundos que são celestes. E isto não é uma trajetória que se faça em pouco tempo. A reencarnação, então, assume um papel muito interessante. Ela é, ao mesmo tempo que um ponto de justiça e ela é um mecanismo que permite o acelerar a evolução. Eu acho que esse é o ponto em que o Espiritismo, então, mais contribuiu. Por isso, a visão de reencarnação sempre como lei natural. Nada que possa conduzir a visões equivocadas, né? Eu não sei se, quando a gente estava falando, enquanto eu estava falando, e não sei se estava captando por você, se ficou registrada a menção ao André Pisani, que era um advogado... Não, não ficou. Eu vinha construindo o raciocínio e disse que Allan Kardec tinha um advogado que escreveu uma obra sobre reencarnação. Esse advogado francês mandou o texto para Allan Kardec e ele ficou encantado. A obra foi vertida para a língua portuguesa, é uma obra extremamente lúcida e ela mostra exatamente essa visão. Os povos, e acho que desde que há aqui um Espírito, nós temos a possibilidade de amparo espiritual. Os povos sempre imaginaram que renascer era muito mais adequado do que nascer uma única vez. Aliás, é tão mais simples explicar as coisas assim. Por quê? Porque nós temos qualidades e defeitos que não são adquiridos no dia de ontem. São fruto exatamente de uma sequência de experiências. Eu leciono, evidentemente, que o magistério do ensino superior ele já pega o indivíduo depois de, no mínimo, 11 anos na trajetória de formação pelos níveis que o antecedem. Mas eu tenho Espíritos que vieram na condição de meus filhos, não são filhos, né? O corpo gera corpo, mas os Espíritos não são gerados por nós. E eles conviviam com outros colegas e tiveram dificuldades e facilidades em tudo o que fizeram. Dificuldades, às vezes, o domínio de um idioma. Facilidades, o domínio de outras línguas que não aquelas que eventualmente eram ensinadas. O raciocínio matemático, a música, tudo a demonstrar... Eles haviam adquirido, é dizer, e onde adquiriram? Em outras experiências, porque eles não tiveram instrução a respeito disso. Quem já não teve um colega que faz na nossa frente os exercícios de matemática com uma rapidez, que a gente pergunta onde esse sujeito estudou. Ele não estudou agora, mas ele teve. A música, tem gente que estuda a vida inteira e quando pega uma partitura é um choque, porque não sai nada. Em compensação, os virtuosos, aos três anos, aos quatro anos, fazem composições, estabelecem. De onde vem isso? Ah, foi Deus! Não é possível. Isso quebra a justiça. Porque a partir do momento que eu, na experiência de pai, nunca consegui dar uma coisa para um filho, sonegando de outro, é sempre a gente reparte. E pode não ter o que cada um queria, mas os dois terão. No meu caso, essa foi a experiência que eu vivi com o Rubens e o Renato. Tendo essa oportunidade de atendê-los, como é que você vai destratar um para tratar o outro? Mas eu sou imperfeito, Deus é a perfeição. Então não há escolha, não tem privilegiados, nem nada disso. Nós somos todos criados simples, ignorantes, destinados à perfectibilidade. E vamos avançar assim na medida dos nossos esforços. Qual o limite das reencarnações? justamente chegar no ponto mais alto. Quando nós chegarmos na condição de Espíritos efetivamente superiores, nós não precisaremos mais. Mas e até lá? Até lá a gente tem o universo inteiro para ir se experimentando, vez ou outra, em uma e outra oportunidade. Acho que é a melhor contribuição que o Espiritismo traz. Mas... Ô, Nazil... Diga e vai. É que você falou, o Espiritismo é tão... É uma docena maravilhosa, que nos abre tantas, essa visão, essa porta, que a gente tem que entrar e que gostaríamos que todos entrassem. Porque é falta de você pensar. Se você parar para pensar, fala, pô, se eu tivesse uma vida só, né? Vamos lá. E eu fui bonzinho, eu vou para o céu. O que seria o céu, né? Se eu for ruim, eu vou para o inferno, queimar lá eternamente. Tá, quem ainda não foi para o inferno, tudo bem, não vai queimar, mas vai ficar onde? Numa praça, num jardim, sentado, em espírito, olhando, talvez, aquele pessoal tocando harpa, violino, e tudo bem, a eternidade toda, e você não vai falar, meu, isso aqui eu não aguento mais. Então, a reencarnação é prova de que o Espírito precisa reencarnar, voltar, evoluir, né? Existem outros mundos, porque o Espírito trabalha, Deus cria consciência, constantemente, né? Nós somos co-criadores, nós também precisamos, né? Somos criação de Deus divino. Então, não faz mais sentido as pessoas acreditarem nessa questão do céu, do inferno, e uma vida só, né? No julgamento final. É bem assim, é só você parar e falar assim, gente, não dá, faz muito sentido o Espiritismo falar em reencarnação, né? encontrar essa explicação que existe, as pessoas não são espíritas, nós somos, em termos de espíritas, não mais do que 4% da população brasileira. E eu me lembro de alguns anos atrás, encontrar uma pesquisa de opinião feita e divulgada na grande imprensa, a respeito de temas assim, e perto de 70% dos entrevistados, 70%, acreditavam que a reencarnação era uma realidade. Então, veja, as religiões, as filosofias, poucas, defendem a questão da reencarnação. Os espíritas não somos expressivos a esse ponto, mas a ideia que preside esse tipo de informação, é. Ah, mas por que, então, que as religiões insistem em dizer o contrário? Não sei. É uma questão de opção. A gente não tem essa ideia. Por que que alguém vai decidir? Julgá-los não faz parte do nosso trabalho, nem da nossa maneira de agir, né? O espiritismo não condena nada. Ele acolhe. Então, por que que a pessoa pensa assim? Bom, por que a ideia é defendida dessa forma? É uma ideia incoerente. E eu vejo, isso é muito claro, que aquelas ideias da Idade Média e que chegaram até o século XX em alguns, algumas visões de que nós vamos, depois de uma única existência, ser destinados para cá ou para lá, é uma ideia que não se sustenta. Ela não se sustenta mesmo por ser até monótona, como você destacou agora há pouco, né? Você imagina ficar lá esperando a harpa ou passar o resto da eternidade, seja lá o que for, tocando harpa. Tá louco. É que é isso que a gente vê nos filmes. O paraíso nas novelas é um gramado verde, todo mundo de branco, tal, se reencontram, né? E sentam ali e tem um pessoal tocando harpa e tal. Gente, isso aí não existe, né? Eu acho assim, o Brasil, a gente tem, é claro, a humanidade se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. A religião, foi depois de, antes de Constantino e depois de Constantino, ali, Jesus até Constantino, o Velho Testamento, o cristianismo primitivo, onde Jesus fala sobre reencarnação, deixa bem claro, né? Inclusive, quando ele cita Elias, né? Ser João Batista, que ele deixa ali bem evidente para os apóstolos, porém, no século IV, ali, quando Constantino deturpa todo o cristianismo, tira a reencarnação, meio que romaniza o cristianismo e meio que toraliza também, joga muita coisa da Torá, da questão do pecado, do céu e inferno, do castigo. Então, aí, foi aí que o povo aceita, começou a aceitar, porque as cruzadas acabaram com os cátaros, que defendiam a reencarnação, outros povos também, mais espiritualizados, eles foram disseminando tudo, né? Sendo os senhores da verdade. Aí, foi talvez por medo, a humanidade começou a ter que aceitar e foi passando o tempo, passando o tempo e a coisa foi que é meio caindo no esquecimento ou o pessoal aceitava o que vinha mesmo, até porque a Torá meio que era assim, um Deus, né, vingativo, um Deus que castigava, e aí vem o Espiritismo, então, resgatando esse cristianismo primitivo, trazendo realmente a verdade que Jesus trouxe e que a reencarnação faz todo sentido. Então, o que, na sua opinião, falta aí para que as pessoas agora, né? Eu acho que nós não teremos, Ivair, uma mudança religiosa, porque, veja você, quando você passa, vamos ser bem racionais, quando nós passamos a ideia de que eu sou o construtor da minha própria jornada evolutiva, eu vou esbarrar com aqueles que se apresentarão como os procuradores de Deus e que vão intermediar o meu acesso às regiões que foram imaginadas pelos homens, né? Céu e Inferno foram regiões imaginadas pelos homens. Os homens é que passaram a criar. Diz Allan Kardec, inclusive, que é muito forte a preocupação com a imaginação do Inferno, mas pouquíssimo se tem de referência em relação ao céu, que não seja essa criação boba, exatamente porque nós não temos condições espirituais de divisar realidades mais elevadas daquelas que nós tivemos. Então, é mais fácil lembrar de regiões de sofrimento em que eu estive e efetivamente estivemos, né? Do que me lembrar de regiões em que eu ainda nem tenho condições de alcançar. As experiências que nós passamos na realidade espiritual, elas efetivamente nos marcam, porque nós não perdemos nada daquilo que vivenciamos. Então, fica difícil que eu não guarde aquele tipo de vivência e fique imaginando que num sofrimento amanhã eu vou passar por todas essas realidades mais uma vez. Então, se você defende a reencarnação e entende a sua lógica, que é o espírito construindo a sua trajetória, você elimina intermediários e os intermediários são, muitas vezes, as visões religiosas. Eu não quero nem ter esforço de pensar na minha conduta. Eu busco adequá-la àqueles preceitos que me são dados por esta ou aquela visão com a expectativa de atingir essa região que é uma região alcandorada e passar o resto da eternidade sem fazer nada. Então, é até um raciocínio que estimula o sujeito que não quer pensar muito. Mas, a realidade é diversa daquilo que nós imaginamos. Com o passar do tempo e a presença do conhecimento espírita na Terra, ao lado de outros conhecimentos que também são reencarnacionistas, aos poucos, as pessoas irão se conscientizando dessa realidade. porém, isso não se dará de forma tão rápida e nem de maneira tão efetiva quanto nós pudéssemos almejar. O espiritismo não será nunca a visão espiritual do futuro, mas, como diz Kardec em Obras Póstumas, estará presente nas visões espirituais, por quê? Porque é lógico, ele é racional. Soa muito estranho, né? A gente perceber que tanta gente passa por dificuldades e quando você fala a respeito de reencarnação para tais pessoas, elas na hora param para pensar, elas na hora captam aquilo, falam, puxa, mas tem muito mais lógica. Tem. Procure conhecer um pouquinho mais, procure entender, porque você verá que isso tem um fundamento, que é um fundamento natural. O tema do nosso bate-papo é justamente isso, é uma lei natural, não é algo que nós, espíritas, imaginamos, mas que vimos e explicava muita coisa, havia sido sufocado, como foi do ponto de vista religioso, porém, a religião, pelo menos para nós, brasileiros, vamos colocar as coisas assim, porque a gente tem várias realidades no mundo. A religião no Brasil, salvo honrosas exceções, não é muito levada a sério. Os preceitos religiosos que a pessoa observa são aqueles que convêm. Nós, espíritas, fazendo uma autocrítica e sem concordar, como eu não concordo que o espiritismo seja uma religião, eu vejo o espiritismo como uma ciência, por quê? Porque examina fatos. Que fatos? A manifestação dos espíritos. deduz disso uma filosofia, uma logicidade, que está apresentada sob a forma de perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos e em outras obras que Kardec teve a chance de intermediar. E, ao mesmo tempo, ele é um estimulador da religiosidade. Não a religiosidade de piegas, aquela que te leva ao templo, te leva à casa apenas para descumprir uma obrigação que não existe. Ele tem, para mim, algo muito mais efetivo. E é por isso que Kardec, quando vai escolher uma bandeira, escolhe a bandeira da caridade. Porque ele diz, olha, ninguém pode se afirmar melhor se não se preocupar com o outro. Ninguém vai poder dizer que é melhor que compreende, por exemplo, uma mensagem como a de Jesus, se ficar alheio à dor que visita o que, muitas vezes, é o nosso vizinho. Porque uma coisa é eu desfrutar de todas as facilidades, e nem todos desfrutam, mas desfrutar de uma boa habitação, de um bom emprego, de condições de manter um bom plano de saúde, ter um salário que me permita poupar, educar, encaminhar meus filhos na instrução, etc, 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 e ver que o meu vizinho não tem o que comer no dia a dia. É dizer, eu não posso me afirmar seguidor de quem quer que seja, e muito menos de Jesus, se eu me mantiver nessa inação. Então, Kardec e os Espíritos nos recomendam, olha, põe para fora a caridade. Ah, mas a caridade qual? a irmã Rosália, naquela comunicação lindíssima do Evangelho, irmã Rosália, que foi uma freira ativa em Paris, no século XIX, e que logo depois da desencarnação, comparece, dita uma mensagem sobre a verdadeira caridade, caridade moral e material, ela diz, olha, você pode não ter o pão para distribuir. Isso é muito bom. não é fácil, posso não ter o agasalho para distribuir. Tudo bem, mas você não tem um sorriso, você não tem um abraço, você não tem um aperto de mão, você não tem um minuto de atenção, você não tem um interesse, você não tem... Tenho. Então, faça, faça, porque a caridade é muito mais do que dar aquilo que nós não temos, né? O que que você e eu encontramos aqui? Aquilo que estava, o que que você e eu vamos levar daqui? Nada. Absolutamente nada. Até o corpo que nós trabalhamos nos nove meses, nos úteros das nossas mães, né? Ajustando ali a nossa programação razoavelmente planejada do ponto de vista reencarnatório, nós tivemos essas células à disposição, mas vamos embora daqui, sem levar absolutamente nada. Não teremos nada a nos acompanhar, nada, nada. A não ser o quê? As boas ações, né? Só as boas ações. E o Espiritismo nos traz, assim, deixa bem evidente a bondade de Deus, de Jesus. Quando ele nos manda, né? Espíritos evoluídos, né? Que nem vai naquilo que você falou, né? Impossível saber tanto, ter tanto conhecimento se não vem de outras vidas, né? Para nos deixar legados, né? Se você for pegar as ações de... Você falou da fleira, mas quantos Espíritos passaram, né? Que nos deixaram tantos ensinamentos até chegar no nosso Chico aí, né? Que você fala, não, ele não é possível. Ele não era, não está no mesmo nível de evolução que eu. Não tem como, sabe? E aí você fala, assim, que dá certeza de que Chico vem, é um Espírito superior, porque chega num momento na Terra aonde, provavelmente, pelo que nós estávamos conversando, todo mundo, a maioria vai reprovar, né? Não vai seguir para um planeta de regeneração. Aí vem Chico com todo aquele ensinamento, toda aquela bondade e se destaca, porque esses Espíritos acabam se destacando no meio nosso, porque nós estamos ainda. Como você falou, porque nós só vimos as coisas, nós não conhecemos ainda a parte boa, nós só conhecemos a parte ruim, é que nós viemos de estágios nos reinos mineral, vegetal, animal, planeta primitivo, provas e expiações que é um terror, França, Egito, Roma, e Chico não, esses Espíritos evoluídos eles vêm de outras esferas, então trazem esses ensinamentos para nós. E que bom, né? Porque... Sim, o que sabe mais, o que tem mais vivência, exemplifica e conquista os que vêm atrás. Porque de ensinar, a humanidade já está meio lotada de pessoas que falam o que não vivem. o que os Espíritos nos estimulam e que marca esses exemplos, né? Jesus, Chico e outros tantos que poderemos aqui relembrar agora, é o viver aquilo que falam. E com isso marcam, porque não são pessoas que têm uma postura que é diversa daquilo que eventualmente recomendo. Toda a vida do Chico, que é padroeiro da casa que nos acolhe nesse momento com a live, toda a vida do Chico é uma vida de testemunho, de coerência, absoluta coerência. Quanto mais eu estudo aquilo que ele nos trouxe em termos de contribuição, mas quanto mais tenho a chance de conhecer episódios a seu respeito, mais eu me certifico de que é alguém cuja trajetória evolutiva, ela é, se é igual a minha, e não acredito seja, ela foi muito melhor aproveitada. Agora, ela denota um espírito com muito mais bagagem, com muito mais vivências, não privilegiado, porque, olha, na presente reencarnação, ele foi completamente desprevilegiado de qualquer coisa, né? a família paupérrima, a questão da orfandade precoce, depois, as doenças, tudo isso seria suficiente, parte só, para fazer a pessoa desistir. Ah, não consigo, não dá, é onde... Mas jamais, jamais, enquanto teve força, lucidez nunca lhe faltou, porque ao espírito, a lucidez, efetivamente, quando falta, o problema é bem sério, então nunca lhe faltou a lucidez, ele sempre se pautou pela retidão e pelo desprendimento, quer dizer, já consciente que daqui o sujeito não leva nada mesmo, a não ser as boas ações. Então, o que ele cuidou de fazer? As boas ações. E era assim, seja no atendimento material, não tendo nada, ele repartia o que não tinha, e do ponto de vista espiritual... Desapegado, o Chico era o cara que ele poderia ter ficado um milionário. Sim. Ninguém produz quatrocentos livros, quatrocentos e poucos, e não tem retorno. Ninguém. Ninguém. E ele não tinha o dinheiro para mandar. Eu achei engraçado relendo outro dia testemunhos de Chico Xavier pela Sueli, o pedido dele, olha, me manda o selo, porque... Manda o envelope, quando você quiser o livro, você me manda a cartinha pedindo e manda o envelope dentro com o selo, porque eu já coloco o livro e mando o devolto. Ele não tinha dinheiro para pôr o selo, não tinha, né? Puxa, mas é um selo. Não tinha, não tinha. Um servidor público de carreira muito, muito subalterna, né? Trabalhava numa fazenda modelo. Tinha a chance de trabalhar como datilógrafo, escriturário, em razão do esforço pessoal e, evidentemente, das reencarnações precedentes. A letra dele é lindíssima, até porque psicografou 460 livros na mão, né? Na mão. Então, a letra de qualquer um fica um brinco. A dele era um brinco nos bilhetes, etc. Então, ele fez uma trajetória de muita simplicidade, muita, mostrando para nós, olha, o servir exige coerência, coerência. É isso que, às vezes, a gente acha que não precisa. Puxa, eu sou espírita, tá? Mas o que você mudou na sua maneira de agir? Ah, não mudei nada, mas eu tenho certeza que eu vou para nosso lar. É, às vezes, vai para o vosso lar, como eu costumo dizer, né? Não sai de casa, fica lá mesmo atazanando a família depois que desencarnarem. Ô, Nazil, aí você vê, Aí você, vamos pensar, então, voltando, continuando no Tico, se ele participou do plano reencarnatório dele, como, né? Nós participamos, às vezes, do nosso plano. Ó, eu vou ser tudo isso, vou... E ele abre mão, né? E ele pede até que venha meio estranho mesmo, até para nem chamar a atenção, de hipótese alguma, né? Para que ele seja o cisco, né? O cisco. Ele seja realmente o cisco. Então, você vê, olha a grandeza desse espírito. Pô, eu vou reencarnar na Terra, num momento difícil da Terra, prova expiações? Nossa, eu vou estar com toda essa responsabilidade? Eu vou falar de... Não, deixa eu quietinho, eu cisco, né? Eu quero não chamar a atenção de nada. Eu vou trabalhando ali, com bem, com toda aquela simplicidade dele. E que ensinamento, né? E a gente não vê, não falando mal, longe da gente, nós somos espíritos, cada um tem o seu tempo de despertar. Mas, você não vê em outras religiões, assim, né? Parece que é uma coisa meio que... O bem material faz parte daquela... Aquela coisa, né? Você vê que... Não, eu... Paulo pregava, nunca precisou de dinheiro da igreja. E você vê igrejas pegando o Paulo, mas enriquecendo, né? Pessoas enriquecendo. Então, usando a religião, e Chico abre mão disso, olha aqui. Ele abriu mão, né? É a questão mesmo do exemplo. Lógico que nós temos na história, e até recente, pessoas que foram diferentes. Vou pegar a Irmã Dulce, na Bahia, extremamente diferente daquilo que a sua própria estrutura religiosa pregava. Uma mulher acolhedora, que foi buscar, ganhou galinheiros, e quando todo mundo riu, ela disse, olha, eles serão ótimos para poder guardar, acolher os doentes que eu tenho que acolher. E fez isso com uma humildade tremenda. Mas não é a regra. Por quê? Porque a visão religiosa, ela acaba vendendo uma ilusão que efetivamente não vai conseguir jamais entregar. Porque ela imagina, ou deduz, nos seus raciocínios sem fundamento, que os homens aqui são os controladores de Deus, quando nós, os espíritas, aprendemos que não temos condições de entender a natureza íntima de Deus. Então, são os controladores de Deus. Olha, vai lá, vai aceitar, vai por esse, vai para lá, aquele, vai para lá. É uma tremenda leviandade que a gente encontra. Hoje à tarde, estudando no grupo que eu semanalmente estudo, foi uma era antes da pandemia, veio a pandemia, e como a gente tem a facilidade do acesso à internet, está todo mundo conectado e estudando. A gente estava relendo o capítulo VI da Gênesis, na parte do estudo que estava desenvolvendo, há muitas moradas na casa do pai, quando o Galileu Galilei, uma figura que foi execrada pela igreja e foi rejeitada pelos seus pares na medida em que teve que fazer concessões. e ele é escolhido pela espiritualidade para escrever aquele capítulo sobre a uranografia geral, que na verdade seria astronomia geral, se a gente fizer uma atualização do termo. E ele diz, olha, escrevendo hoje para vocês, depois de tanto tempo e superadas tantas dificuldades, eu venho dizer que se uma visão é extremamente limitada, que é a religiosa não admitindo dialogar, etc., a ciência se mostra muitas vezes orgulhosa e vaidosa, porque entende ou pelo menos proclama que pode fazer a leitura de tudo que está à sua volta e botar tudo na sua régua, quando na verdade nós não temos, nós não temos, ele se põe nessa posição de quem também está numa situação de aprendizado, nós não temos o domínio a respeito da origem e não conhecemos nada muito além daquilo do que temos de informação. Isso mostra que a humildade ela é um atributo do espírito que consegue avançar, porque ele vai percebendo pelas reencarnações que tem, que tem muito por descobrir, tem muito por conhecer e o que é mais triste e mais grave, tem muito por aplicar, o que também conhecer sem pôr em prática não dá. É essa razão que gente como Chico, Irmã Dulce e outros tantos, quando aparece em Bauru, não vamos longe, Carlos Paiva, seu Paiva é um exemplo de generosidade, a pessoa vive aquilo que efetivamente prega, ela não vai te cobrar nada, por quê? Porque ela dá o exemplo dela. Seu pai, eu fui testemunha de uma situação que eu jamais conceberia. Um amigo que era diretor lá, eu quis ir lá visitá-lo, porque era uma figura que eu tinha uma admiração muito grande, pela simplicidade, ele me disse, olha, ele paga para ocupar o lar do desampo, a sociedade beneficente cristã. Você está brincando comigo? Não, ele paga o quarto que ele ocupa. E eu fui com ele um dia lá, quando, com a maior descrição do mundo, seu pai disse a ele, olha, hoje é dia do cheque e não falou mais nada. Aí veio a dona Anitta que trabalhava com ele, ela trouxe o cheque, ele assinou, ela preencheu, dobrou e entregou na mão desse amigo comum e a conversa continuou, nós brincamos, eu disse para ele como eu estava feliz, porque é uma inspiração, você vê uma pessoa que concretizou, que fez, perguntado sobre a Batista de Carvalho, isso já faz tanto tempo que eu não consigo sair do que eu faço aqui para outro lugar, que eu não sei como é que é a Batista. Você tem calçadão, você não tem calçadão, eu não tenho tempo para isso. é uma pessoa que viveu coerentemente, isso é muito bacana, porque você então percebe que o conhecimento nos faz melhores e quando o conhecimento nos faz melhores, a gente aproveita a reencarnação, porque ter o conhecimento, mas dele se valer para prejudicar o outro, para trazer problemas, não tem vantagem. Agora, aproveitar para fazer o melhor que nós podemos e mesmo assim, sabendo que ainda estamos distantes de um Espírito como Jesus, que tem aí uma folha de serviço suficiente para poder vir administrar uma situação do tamanho que é a nossa aqui na balbúrdia, que é isso aqui tudo, e dizer o pai me entregou ovelhas que não serão perdidas, porque eu vou zelar por cada uma, vou acompanhar cada uma, e que foi confundido, porque nunca se afirmou Deus, mas é tomado como tal. Sempre foi contra a censura, contra a agressão, e é às vezes usado como argumento para agressão, para censura. Então, você percebe o quanto nos falta para isso. Aí, diante dessa informação, o que eu preciso? Eu preciso é reencarnar. Reencarnar, 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 fazer tudo que tiver à minha disposição para poder crescer. E valer a pena ter tido a chance, pelo menos eu penso assim, fazer valer a pena a chance que nós temos. Você falou do Sr. Paiva, eu tenho contato mais espiritual, na verdade, porque eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, com o Sr. Roberto Previdello, que é o pai do Sr. João. E eu cheguei a ver uma psicografia dele, você vê como esses espíritos foram importantes para Bauru e para o espiritismo, Sr. Roberto, Sr. Paiva. Ele nasce o seguinte, que quando ele desencarna, ele vai para um hospital em Minas Gerais para se tratar, quando ele desencarna é natural, ele morreu com uma certa idade, 93 anos e tal. E ele queria já voltar para os trabalhos, ele queria, tinha o centro e tal, e o médico tinha sempre, calma, Sr. Roberto, vai dar para o cego. E um dia, ele já estava um bom tempo ali no hospital, o tempo lá passa, e entra o médico e fala que ele tinha visitas, e eu li, ele escreve isso, e olha que interessante, e quando entra na sala, era Chico e André Luiz, foram visitar o Sr. Roberto, lá no plano espiritual e tal, e Chico, conversando com o Chico, ele narra isso na psicografia, ele fala assim que, que o Chico falou para ele, pô, mas ele falou, Chico, a gente só se viu uma vez, né, tudo bem, a gente se correspondia com cartas e tal, a gente tem cartas lá no Chico, do próprio Chico, né, que escreveu, enviou para o Sr. Roberto, a gente não tinha tanto, né, contato, era mais assim, por cartas e tal, e antigamente demorava-se muito para chegar, e Chico fala para ele, o Sr. Roberto, nós somos dois postes de luz, né, não fazia sentido nós dois ficarmos juntos, tinha que realmente um ficar num lugar e o outro ficar no outro, e depois, só que antes de eu ler essa psicografia do Sr. Roberto, um livro que ele psicografou, não sei se o Sr. João vai publicar, é maravilhoso, eu fui assistir o filme do Divaldo, né, isso então o Sr. Roberto, você vê, ele desencarnou, já tinha desencarnado há mais de 10 anos, o filme do Divaldo é recente, eu não tinha lido a psicografia ainda, e o Chico fala para o Divaldo isso no filme, com certeza você assistiu, fala, não, Divaldo, você não pode ficar aqui, porque nós somos dois postes de luz, e tal, e cada um tem que iluminar em um lugar, né, nós somos espíritos evoluídos, nós não podemos ficar juntos, não seria justo com a humanidade, nós estamos realmente, e você vê, aí eu falei, gente, depois eu li o livro que foi escrito muito antes de se pensar em fazer o filme, o Sr. Roberto narra isso, nesse encontro que ele tem com o Chico lá no plano espiritual, da questão de dois serem um poste de luz, e tal, aí você fala, gente, que ensinamento, né, você vê, é a grandeza que esses espíritos são, que nos ensinaram, que nos deixaram esse legado tão maravilhoso que é essa doutrina, que foi tão assim, massacrada, perseguida, e hoje a gente tem toda essa liberdade de falar, eu tenho muito orgulho de ser espírita, eu falo realmente, sou espírita, e é isso, a gente tem, não tem como, eu acho que hoje, puxando a sardinha para o meu lado, mas puxando, eu acho que o espiritismo não me dá as respostas, né, e é coerente você falar, não, é a reencarnação, não tem como, eu já planto a minha próxima existência hoje, isso que me faz ser bom, porque eu falo, eu acredito nas reencarnações, porque eu sou um espírito de evolução, então o que eu fizer hoje, vai refletir mais na frente, que é o que Jesus fala, você vai colher o que você plantou, não é? Efetivamente, o Roberto, assim como o Paiva, e outras figuras importantes que nós tivemos aqui, foram espíritas, a mãe do Osmar, a Ana Alice, tem o quadro dela aqui comigo, a foto dela, eu ganhei uma reprodução de um trabalho feito por um artista bauruense com a dona Alice, eles foram espíritas no momento em que não eram perseguidos, tinham que fazer a inscrição em delegacia de polícia, porque era uma exigência do governo Vargas, a legislação da época impunha isso, tinham que pedir autorização para a Secretaria de Segurança Pública, hoje, quando a gente diz que é espírita, as pessoas perguntam, gostam, querem saber, mas eles eram espíritas que tinham que nadar contra a correnteza e perseguição, ameaças de excomunhão, coisas assim, meio sem pé nem cabeça, mas que eles enfrentaram, enfrentaram assim, dando testemunho do que aquilo precisava ser feito e foi, não olharam para o lado, não tinham estrutura nenhuma, vejam, as casas eram muito simples, às vezes, mais grupos até familiares e mesmo assim marcaram em solidariedade, olha o CIPES, e em relação ao trabalho do que se denomina hoje o Paiva, mas que tem o nome de Sociedade Beneficiente Cristã, o albergue noturno que tinha à frente Homero Escobar e outras figuras fantásticas, é dizer, o Centro Espírita Irmã Catarina, a creche que levou o nome de Irmã Catarina em razão no trabalho de um grupo imenso de voluntários, isso numa época em que falar sou espírita, o negro virava a cara, até pessoas menos esclarecidas imaginam coisas, que nós temos contato com o demônio, e é verdade, mas é o daimon, não o demônio, personificação, que a gente eventualmente tem práticas que são diversas daquelas que a doutrina traz, imagina que alguém vai recomendar a prática da caridade, que espírito do mal vai recomendar você fazer o bem, reino dividido cai por terra, não significa que nós não tenhamos coisas boas em muito lugar, temos sim, eu acho que há muito que a humanidade tem que tem exemplos fantásticos de todo lado, porém, eu sinto nesses exemplos espíritas que nós temos e nós falamos dos próximos, uma porção de sinais, se não são os postes, pelo menos nas nossas jornadas, são luzes que vieram para marcar as nossas experiências e cada um de nós traz delas as melhores referências possíveis, homens com dificuldades, com falhas, como nós, porém, imbuídos de uma missão muito interessante que era a missão de testemunhar aquilo que acreditavam em tempos adversos, nós até que somos facilitados naquilo que precisamos fazer, se a gente falar que tem uma live espírita, o sujeito vai até gostar, puxa, live espírita, posso participar, no passado nem podia pensar, porque se fizesse isso, baixava a censura e a polícia e fechava tudo. Nath, para a gente estar indo para o nosso final, só para terminar, para a gente estar em caminhão de final, não é fácil ter um espírito evoluído e vir, até porque muitos falharam, muitos não conseguiram, a missão, eu acredito que Nicodemus foi um desses, porque se ele acreditava que Jesus, tinha certeza que Jesus era o Messias, ele foi conversar com Jesus, sabia que Jesus tinha vindo da parte de Deus, seria ele um espírito que Jesus talvez teria enviado para que pudesse dar um início no Sinédrio, porque ele era um homem forte do Sinédrio, eu acredito que Nicodemus falhou, um dos espíritos ali que veio com missão ali já de, claro, Jesus foi, aí veio Saulo, veio Saulo de tarde e tal, mas então, e aí você vê que não é fácil, tudo bem, épocas diferentes, são outras, mas esses espíritos que vêm em missão e que nos dão exemplos e que nos trazem esse conhecimento, toda essa gama de conhecimento, que nos falam em reencarnação, Allan Kardec que codificou a doutrina espírita, é difícil, também não é fácil e você vê que são espíritos que a gente tem que realmente respeitar e ter aquele, eu falo assim, meu ídolo é Jesus, mas tem muitos seres humanos que a gente tem que realmente respeitar, porque foram espíritos que vieram e nos ensinaram mesmo, realmente, que marcaram época, que fizeram mudar uma, são formadores de opiniões e mudaram, quantas pessoas hoje são espíritos, nem nós estávamos falando, antigamente era, o senhor João mesmo fala, o senhor Adhemar, Osmar, o espírita estava no lado da calçada, essa pessoa vê, ela atravessava, e hoje a gente está vendo as casas espíritas cheias, tudo bem, o pessoal está vindo bastante pela dor, mas hoje já se vê bastante também por amor, então é muito bonito ver isso. O importante é que a gente tem uma mensagem que é extremamente esclarecedora, quem nos deu essa mensagem esclarecedora não nos pediu nada, registrou a mensagem e fez com que ficasse. A partir do momento em que nós conhecemos essa mensagem, o mínimo, acredito eu, que nos cabe fazer é torná-la acessível a todos os que nos procurem, da melhor forma possível. evidentemente o que leva as pessoas a procurarem o atendimento espírita pode ser sim efetivamente uma dor, uma dificuldade. Eu falei aqui do exemplo da amiga que nem procurou, mas que se aproximou de um espírita para saber uma opinião é o do esclarecimento, o apontar que há visões muito mais racionais e lógicas do que aquelas que eventualmente estão. depende do ponto de vista até da maturidade espiritual de cada um, entender que essa não é uma mensagem que quer ficar guardada num cofre, quer ficar escondida, não. E também não quer cobrar de ninguém nada que não seja factível. Ela aguarda que cada um que dela se aproxime entenda o seu conteúdo e passe a vivenciar aquilo na sua existência. Não é necessário pregar, é necessário viver. E se, pelo exemplo, a gente convence muito mais do que por palavras, cada espírita que se portar exemplarmente onde quer que está, no estudo, no trânsito, no trabalho, em casa, seja lá onde for, ele vai marcar a coerência daquilo que ele está eventualmente ouvindo e agora vivenciando. É do passado um ditado que minha avó usava muito. Faça o que eu digo, o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Era, me parece, a visão que se recomendava. O Espiritismo não nos diz isso, mas nos diz faça aquilo que você ouviu e testemunhe isso. É coerência. Acho que ajuda muito. E aí, bom, aí a reencarnação valeu a pena, porque você conheceu algo que te enriqueceu e pôde repartir aquilo através das suas ações, não de outra forma. Lógico que divulgar é bacana, divulgar faz bem, ajuda, mas é na hora do dia a dia em que a gente tem que mostrar que aquilo que fala é aquilo que vive, que nós sentimos que vale a pena mesmo ter esse conhecimento, porque você se sente bem diante da possibilidade de amparar a quem quer que seja, né? Isso é muito bacana. Amparando primeiro a nós mesmos, não é esse o sentido do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, amando-me, eu acabo trabalhando em benefício do outro e, consequentemente, todos somos filhos de um único pai e esse pai se sentirá feliz de nos vermos no mútuo amparo. Acho que sim. É, muito lindo. Pessoal, no livro dos Espíritos, claro, a gente não podia também terminar a nossa live sem falar, né, do livro dos Espíritos. Eu separei só uma pergunta, tem mais lá, né, e na 166, então, Kardec pergunta aos Espíritos, né, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar? Os Espíritos respondem simplesmente, né, sofrendo a prova de uma nova existência. Mas eu, te agradeço muito, obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, a gente sabe da correria que é, dos compromissos que você tem, por ter nos atendido, aceito o convite, participado da nossa live no Chico. Eu agradeço em nome dos nossos trabalhadores, da diretoria da nossa casa, né, da nossa casa, até dos frequentadores, das pessoas que estão nos assistindo. Gratidão, gratidão por ter, né, participado conosco aí desse projeto. Obrigado. Eu que agradeço, Ibaer, um grande abraço para você, para todos que estão conosco, e como te disse no início, é uma alegria muito grande poder colaborar. Gratidão, meu irmão. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até mais, até a próxima.